Neste supermercado só restou o cartaz, porque o álcool em gel está em falta. Desde que a Organização Mundial de Saúde declarou estado de pandemia, as vendas duplicaram e em pouco tempo, todas as 240 unidades foram vendidas. A rede está procurando, os compradores estão em ação, mas não conseguindo nada. E a todo momento tem um cliente? Todo momento tem um cliente, procurando o álcool, mas está difícil. O Wagner trabalha com venda de passagem de ônibus na rodoviária. Ele veio comprar álcool em gel para usar durante o serviço, mas não encontrou. Tem que estar sempre higienizando o local, higienizando as mãos. A gente lida com o público, a gente atende cliente no balcão, venda de passagem. Então, tanto para nós, cuidado para nós, quanto para o cliente. Essa professora aposentada saiu de um resfriado tem pouco tempo e já está adotando métodos para evitar o contágio do coronavírus. Nós temos que manter a consciência de lavarmos a mão. Não tem o álcool, vamos lavar as mãos, né? Vamos sair de casa, voltou, lava as mãos, pegou dinheiro, lava as mãos. A procura pelo álcool em gel está tão grande que aqui nesta rede de farmácias o produto acabou na sexta-feira e a previsão é chegar só na próxima quinta. Até lá, esse espaço vai ficar assim, vazio. A gente percebe que os clientes têm um receio, né? Estão querendo todo mundo se prevenir de alguma forma para evitar o coronavírus. Não sei se a opção ideal seria só essa, mas a procura é gigantesca mesmo. Se encontrar o álcool em gel está difícil, imagina só as máscaras cirúrgicas. A máscara já vai até mais longe do que o álcool. Já tem uns dez dias que a gente não tem máscara em estoque mais e não consegue comprar. Já que está tudo em falta, na dúvida, a Adriana nem cumprimenta pegando na mão. No momento, vamos só dar um tchauzinho.